Terminadas as carreiras de meio ponto alto, o seu chapéu vai ficar assim, dessa forma. Então, agora nós vamos finalizar essa carreira e você tem que terminar essa última carreira com 65 meios pontos altos. Se, por exemplo, terminar com 66, você faz uma diminuição, como nós ensinamos a fazer a diminuição anteriormente. A gente faz aqui um pouquinho antes de chegar no final, não tem problema nenhum, para que termine com 65 meios pontos. E você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos fazer o ponto X. Então, nós vamos fazer duas carreiras do ponto X. Aqui nós deixamos uma ressalva. Caso você não queira um chapéuzinho vazado, prefira que ele fique todo fechadinho, você vai trabalhar mais 6 cm de meio ponto alto. Carreiras de meio ponto alto, sem aumentar nem diminuir. Caso contrário, você vai fazer como nós vamos ensinar agora. Para começar o ponto X, você vai subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Você vai pegar duas laçadinhas na agulha. Você vai vir aqui no próximo ponto, vai puxar uma laçada. Com outra laçadinha, você tira dois pontos da agulha, ficando com três. Você vai pegar a laçadinha novamente. Você vai pular dois pontos de base. E no terceiro, você vai introduzir a agulha, puxar a laçada. Com outra laçada, você tira dois pontos. Com mais outra laçada, mais dois pontos. Com outra laçadinha, outros dois pontos. E com uma última laçadinha, você tira os outros últimos dois pontos da agulha. Agora, você sobe duas correntinhas. Você pega a laçadinha. Você vem bem no meio, onde você juntou os dois pontos da base. Introduz a agulha. Puxa uma laçada. E faz o ponto alto, normalmente. Você forma aqui, o primeiro X da carreira. Novamente, duas laçadinhas. Vem no mesmo ponto que você acabou de fazer o X. Puxa uma laçada. E com outra laçada, tira dois pontos. Ficando com três. Pega a laçadinha novamente. Pula dois pontos de base. No terceiro, você introduz a agulha e puxa uma laçada. Com outra laçada, você tira dois pontos. Com mais outra, dois pontos. Mais outra, dois pontos. E por último, mais uma laçadinha, tirando os dois últimos pontos da agulha. Você vai subir duas correntinhas. Você vai pegar a laçadinha. Uma laçadinha só. Você vem aqui no meio do ponto, onde juntou os dois pontos da base. Você puxa uma laçada e faz o ponto alto. Então, você tem já dois pontos X na carreira. Você vai fazer agora, por toda a carreira, o ponto X. Ele vai ficando assim, dessa forma. Se você ficar com alguma dúvida, nós temos uma aulinha também em nosso site, explicando detalhadamente como se faz o ponto X. Quando você terminar a primeira carreira de ponto X, ela vai ficar dessa forma. Você vai, então, fechar a carreira com um ponto baixíssimo na quarta correntinha daquelas quatro que você subiu no início. Uma, duas, três. Na quarta correntinha. Agora, você vai subir duas correntinhas. Você vai fazer um ponto baixo aqui antes do ponto X. E no meio do ponto X, você vai fazer dois pontos baixos. Um ponto baixo entre um X e outro. Dois pontos baixos no meio do X. E assim, você vai fazer por toda a carreira. Sempre um ponto baixo entre um X e outro. E dois pontos baixos no meio do X. Isso vai firmar o ponto e ele vai ficando assim, dessa forma. Você vai fazer até o final da carreira. Depois da carreira de ponto baixo feita, ela vai ficar assim, dessa forma. Você vai fazer o último ponto baixo aqui antes daquelas correntinhas. E você vai fechar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha do primeiro ponto. Agora, você vai fazer mais uma carreira de ponto X. Então, você vai subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Você vai pegar duas laçadinhas, vem no primeiro ponto baixo, puxa uma laçada e com outra laçada tira um ponto, ficando com três na agulha. Agora, você pega outra laçadinha, pula dois pontos de base e no terceiro, você puxa uma laçada e vai tirando com o outro de dois em dois. Subimos duas correntinhas, pegamos a laçadinha, voltamos no meio do ponto e fazemos o ponto alto. Então, nós já temos agora X sobre X. Você vai fazer agora outra carreira de X, então, por toda essa extensão do trabalho. Vai ficando assim, dessa forma. Depois que você fizer a segunda carreira de ponto X, seu chapéuzinho vai ficando dessa forma. Então, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo, também na quarta correntinha do primeiro ponto. Uma, duas, três, quatro. E agora, você vai fazer outra carreira de ponto baixo. Então, você vai subir duas correntinhas e você vai fazer um ponto baixo antes do ponto X e dois pontos baixos no meio do ponto X. Um ponto baixo entre um X e outro, dois pontos baixos no meio do X. Você vai fazer agora por toda a carreira dessa forma. Terminada aqui a carreira de ponto baixo sobre o ponto X, você vai fechar com um ponto baixíssimo. E agora, você vai fazer três carreiras de ponto baixo da seguinte forma. Você vai subir duas correntinhas, que são o primeiro ponto baixo já. Você vai fazer um, dois, três, quatro pontos baixos. Que somando com as duas correntinhas, já temos cinco pontos baixos. No sexto, você vai fazer um aumento. Então, você vai fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de baixo. Depois, você continua com cinco pontos baixos, normalmente, ponto baixo sobre ponto baixo. E no sexto, novamente, você vai fazer o aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de baixo. Isso é pra ir abrindo um pouquinho pra nossa aba do chapéu. Então, faça agora três carreiras sempre dessa forma. Fechando com ponto baixíssimo, subindo com duas correntinhas no início. E a cada cinco pontos baixos, você faz um aumento. Faz cinco pontos baixos e um aumento. Cinco pontos baixos e um aumento. Por três carreiras no total. Então, agora, você vai trabalhar por cinco carreiras de ponto baixo, sem aumentar nem diminuir. Apenas fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, você vai subir duas correntinhas e você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Por cinco carreiras no total. Ele vai ficando assim, dessa forma. Depois, nós vamos fazer o acabamento e vamos dobrar a nossa abinha. Então, faça cinco carreiras de ponto baixo. Trabalhadas as cinco carreiras de ponto baixo, sem aumentar nem diminuir. O seu chapéuzinho vai ficando assim. Depois, nós vamos dobrar a abinha dessa forma. Então, agora, você vai fazer o acabamento. Você vai finalizar essa carreira de ponto baixo com um ponto baixíssimo na segunda correntinha do primeiro ponto. Você vai, agora, fazer o acabamento com ponto caranguejo. Então, como você vai fazer? Você vai subir uma correntinha. Você vai ficar com uma laçadinha na agulha. Você vai vir, agora, da esquerda para a direita. É o ponto baixo ao contrário. Então, você vai introduzir no próximo ponto de base, introduzir a sua agulha da esquerda para a direita. Vai lá atrás, vai puxar uma laçadinha e vai fechar o ponto. Você vai ver o efeito desse ponto quando nós fizermos uns três ou quatro pontos. Então, novamente, nós temos aqui uma laçadinha. Você vai no próximo ponto de base, da esquerda para a direita, vai lá atrás e puxa uma laçada. Fica com duas. Com outra laçadinha, você tira o ponto. Ele vai formando como se fossem uns círculos aqui, enroscadinhos ao redor da nossa carreira de ponto baixo. Novamente, vamos para o próximo ponto, puxamos uma laçadinha, fechamos com outra laçada. Em cada ponto de base, nós vamos fazendo o nosso ponto caranguejo. Esse acabamento, ele vai firmar ainda mais a aba do nosso chapéu. Observe como ele vai ficando. Ele vai ficando enroscadinho na nossa carreira de ponto baixo, mais uma vez. Introduzimos a agulha aqui na próxima correntinha do ponto de base, aqui no próximo ponto, da esquerda para a direita sempre, puxamos uma laçada, ficamos com dois pontos, com outra laçada nós tiramos o ponto. E vamos formando assim o nosso ponto caranguejo. Faça até o final da carreira. Depois que você terminar a carreira de ponto caranguejo, a sua aba vai ficar assim, dessa forma. Você vai arrematar agora, fazendo o último ponto aqui, você vai arrematar no primeiro com um ponto baixíssimo. Então, você vai fazer o ponto baixíssimo e vai arrematar. Então, a parte do acabamento, ela já está pronta. Essa linha aqui, você vai escondê-la por alguns pontinhos, para que ela não fique aparecendo no seu arremate. Então, sempre acabando aqui, para o lado de dentro do seu trabalho. Então, depois que o seu chapéu, ele já estiver pronto, você vai dobrar, você vai ver melhor com ele posto. Então, você vai dobrar a aba e ele vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer a aplicação da florzinha. Para fazer a aplicação da florzinha, o que você vai fazer? Você vai dobrar a aba do chapéu, do jeito que você quiser, mais fininha, ou você dobra um pouquinho mais. E você vai fazer a aplicação da florzinha. Você pode fazer naquela parte onde você emendava as carreiras. Assim, você, ó, você cobre e ela não fica aparecendo. Então, você pode aplicar bem aqui, pegando lá naquela partezinha do comecinho da aba. Então, você dobra dessa forma, coloca o miolinho da flor bem lá em cima. E você vai fazer a aplicação. A aplicação, ela é feita com a mesma linha que você fez o miolinho da flor, que neste caso nosso é marrom. E uma agulhinha de tapeçaria. Então, você vai colocar assim, dessa forma. Você vai introduzir a agulha lá por baixo da parte dobrada da aba, saindo aqui para aquelas correntinhas do final da carreira marrom, ou da carreira do miolinho. Vai puxar dessa forma. Você vai pegando lá embaixo da aba, nas duas partes dela, nas duas partes dobradas, e saindo no miolinho novamente. Pega aqui por cima do miolinho, em cada pontinho você vai fazendo isso, ó. E sai novamente no próximo ponto. Pegando as duas partes para que a abinha ela fique dobradinha, ó. E assim você faz uns pontinhos apenas e aplica a sua flor. Ó, nós saímos lá embaixo para pegar as duas partes que estão dobradas e voltamos. Você pode levar toda a agulha para lá e depois trazer novamente, tanto faz. o que você achar melhor para fazer a aplicação, ó. Sai pelo próximo pontinho lá embaixo e volta, saindo pelo próximo. Sempre na mesma cor da linha que você está aplicando, no mesmo miolinho, ó. Sai lá embaixo e volta aqui em cima, até chegar onde você havia começado. Falta um pouquinho ainda, então você sai lá embaixo novamente, volta aqui em cima na florzinha. E por último, você sai lá embaixo novamente e faz o arremate. Aqui quase não aparece a aplicação. Depois você esconde um pouquinho essa linha do início, puxando com a própria agulha de crochê. Você puxa essa linhazinha aqui do início por alguns pontinhos da própria aba e esconde ela só para depois você cortar a pontinha para não cortar logo no início. E para arrematar, você faz o seguinte, você passa a agulha por uns dois pontinhos da aba, puxa a agulha e passa por dentro dessa laçadinha que se forma. Agora, novamente, puxa pelo mesmo ponto, passa por dentro da laçadinha e arremata. Pode fazer umas três vezes, para que ele fique bem firme. E depois você corta a linha e esconde ela aqui por uns pontinhos da própria aba. Então, a sua florzinha já está aplicada e ó, a aba não se solta, ela ficou presa e você já pode usar o seu chapéu, já está pronto. Então, parabéns! Você acabou de aprender como fazer um modelinho de chapéu em crochê feito com barbante.